Em algum período da carreira, é possível que o profissional passe por alguma turbulência, seja pelo desemprego ou pela iminência de perder o cargo. É neste momento que surge a urgência de se construir uma boa rede de contatos. O diretor executivo do IDCE, Fabrício Barbirato, dá algumas dicas de como construir um bom networking. Qual a importância do networking para a vida do profissional? Bom, eu acredito que o networking é fundamental para a vida de um profissional. Na verdade, a construção de uma carreira é baseada na empregabilidade. O quanto você tem empregabilidade no mercado. Empregabilidade tem três pilares principais. Conhecimento, competência e networking. Só para ilustrar, conhecimento é você dominar um assunto teoricamente. Competência é você performar, ou seja, você conseguir pegar aquele assunto e aplicar na sua vida profissional. Então, se você estudou temas de finanças, você vai lá, começa a trabalhar, faz um DRE, faz uma controlada financeira. Se você é de marketing, você começa a montar um material de merchandising, um material promocional, etc. Então, você tem a competência, ou seja, aprendeu a teoria, o conhecimento e colocou na prática é a competência. Só que networking é a coisa principal, porque de nada adianta você ter muito conhecimento, saber fazer, se as pessoas não sabem que você é boa naquilo. Então, o networking é uma ferramenta que faz com que você tenha empregabilidade. As empresas hoje são fundidas, uma compra a outra, outras saem do país, outras mudam o diretor, ele muda toda a equipe. Então, todo mundo hoje está fadado a perder emprego por algum motivo que não é necessariamente competência. Para isso, você precisa ter uma rede de relacionamento, um networking, para que você possa efetivamente fazer uso dele quando você estiver precisando se recolocar, porque está demitido, está sem emprego, ou você está insatisfeito em uma empresa e quer ir para uma outra empresa, então você precisa fazer networking. E, ilustrando o que é networking, que isso é muito importante, eu gosto de usar um exemplo bem coloquial. Às vezes você está na praia, chega um indivíduo lá que cumprimenta todo mundo. Todo mundo fala com ele, todo mundo sabe o nome dele. Aí, depois que ele sai, alguém pergunta, o que esse cara faz profissionalmente? Ninguém sabe dizer. Esse cara não tem networking, esse cara tem relacionamento pessoal. Quando começou a se pensar nessa ideia de networking? Quando ela começou a se expandir? Bom, na verdade, networking sempre existiu. O que acontece é o seguinte, os mercados vão ficando cada vez mais maduros. Quando o mercado é competitivo, o que acontece? Quanto mais o mercado tem profissionais atuando na mesma posição, mais você precisa se tornar conhecido para ser diferenciado. Então, sempre se pensou em networking. Só que, quanto mais o mercado está maduro, quanto mais profissionais entram nesse mercado, mais você precisa fazer uso do networking para que você possa ter uma rede de relacionamentos importante e, naturalmente, poder fazer uso dela à medida que você precise. Mas o networking sempre existiu. Hoje, ele está mais acirrado. Como deve ser construída essa rede de relacionamentos? Há diferença entre as carreiras? Bom, na verdade, você começa a construir sua rede de relacionamentos, sua network, à medida que você entra no mundo corporativo. Então, o primeiro lugar que você tem que saber fazer com que as pessoas saibam no que você é bom profissionalmente é na sua própria empresa. É curioso, mas tem muitas empresas que, às vezes, as pessoas trabalham de uma do lado da outra e uma não sabe o que a outra faz. E se as pessoas não sabem aquilo que você faz na sua empresa, é responsabilidade sua fazer com que elas conheçam. Então, o network começa na própria empresa. Tem um dado muito importante a gente falar. É o seguinte, network você faz com pessoas num cargo acima do que seu. Isso não é uma questão de preconceito. Mas, por exemplo, se você é um coordenador e quer virar um gerente um dia, ou se você é um analista e quer virar um coordenador, ou se você é um estagiário e quer virar um analista, é melhor que você conheçam coordenadores e gerentes da sua área. Porque são eles que vão ter relevância, ou para te contratar, ou para te indicar alguém. O networking não só tem que ser construído, como tem que ser mantido. Através das redes sociais, é possível construir um networking? Isso é uma pergunta muito importante, porque as pessoas confundem muito. Como eu falei na primeira pergunta, networking é conhecer pessoas que saibam que você é bom profissionalmente. Então, uma rede social, ela não vai criar networking. Ah, não, eu tenho uns x mil amigos no Facebook ou no LinkedIn. Isso não significa que você tem networking. A mídia social é uma ferramenta que você vai chegar às pessoas para que você possa marcar um encontro e bater um papo telefônico, um papo tomar um café ou um almoço, que aí, em cima disso, você vai conseguir construir o networking. Ou seja, você vai conhecer pessoas que vão poder saber que você é bom profissionalmente e que, num momento oportuno, vão poder te indicar ou até mesmo te contratar. De acordo com a pesquisa do IDCE, por que o networking está sendo mal realizado? Na verdade, ele sempre foi muito mal realizado, porque as pessoas desconhecem, efetivamente, o que é networking. Existem alguns erros que, de alguma forma, eu falei no decorrer desse nosso papo, mas é o que eu vou agora pontuar rapidamente. Primeiro, é você achar que networking é só conhecer pessoas e ser conhecida. Não. Networking é você conhecer pessoas que saibam que você é bom profissionalmente e que essas pessoas tenham relevância na área que você atua. Dois, é você abrir, de repente, determinados contatos, mas não manter contatos. Então, naturalmente, você cria o networking e perde ele depois. Dois, três, o brasileiro, por natureza, como a gente não tem uma sociedade madura do ponto de vista industrial, capitalista, as pessoas têm muito medo de falar que estão desempregadas ou que querem mudar de emprego. Então, por conta disso, muitas vezes, elas não acabam externando uma realidade que elas estão vivendo, que estão num trabalho insatisfeitas, estão com risco de serem mandadas embora, ou, muitas vezes, estão desempregadas e não conseguem falar. Ah, não. Eu vou mandar currículo, vou ficar sentadinha na minha casa, esperando que alguém me chame para uma entrevista, vou lá. Quando eu conseguir um novo emprego, eu não vou procurar mais ninguém porque eu quero esquecer esse momento sombrio que eu vivia. Então, esses são alguns erros que as pessoas fazem. É falta de conhecimento, falta de cultura e até também tem uma questão social. Eventualmente, as pessoas aqui no Brasil têm um certo receio de tentar fazer contato com uma pessoa que ela nunca viu, com medo de receber um não. Mas ela tem que entender que o networking é mão dupla. Da mesma maneira que vai te ajudar, você vai ajudar aquela pessoa de alguma forma. Então, são alguns erros e alguns conceitos que se tem que fazem com que o networking no Brasil seja efetivamente muito ruim. O lado bom é que quem tem um networking bem feito, quem estrutura o networking, quem planeja isso de uma maneira organizada, vai ter emprego por raio da vida. Na sua opinião, quais recursos devem ser utilizados pelas faculdades e pelas empresas para estimularem os profissionais a criarem um networking? Esse é um tema particularmente complexo de eu falar, porque eu represento uma instituição de ensino superior e aqui não estou querendo fazer nenhum caráter partidário, até porque eu não acho ético isso. Mas, de uma maneira geral, as faculdades, as instituições de ensino, primeiro, elas colocam profissionais acadêmicos para dar aula. Ou seja, aquele professor, ele não trabalha em empresa. Ele dá aula de segunda a sexta, de manhã, de tarde e de noite. Ou seja, ele só tem conhecimento, não tem competência, porque só tem competência quem trabalha. Então, a começar, o aluno tem o ensino equivocado, porque é teoria uma só. Você pega a teoria de marketing, a teoria de finanças, é a mesma aqui no mercado asiático, no mercado europeu, no mercado americano. Agora, a aplicabilidade dela depende do mercado consumidor que você está inserido. Porque se o profissional, ele não tem essa vivência do mercado, ele não vai conseguir tangibilizar isso para o aluno de uma maneira mais correta. Então, o fato de terem muitos acadêmicos atrapalha. E segundo, que as faculdades, de modo geral, elas dão esse ensino teórico e falam para o aluno, se vira. O correto é você ter, dentro da grade curricular, módulos de empregabilidade. Quais são eles? Como fazer networking? Como fazer para se recolocar? Técnicas de entrevista? Como fazer para montar um currículo? Planejamento de carreira? Coaching, que é você entender a sua função, onde você tem os gaps de competência, e como é que você faz para aprimorar eles? Então, tudo isso, a rigor, é papel da instituição de ensino. Até porque muitas delas são filantrópicas. Ou seja, elas têm uma concessão do governo para atuarem e não pagam impostos. Então, o mínimo que elas tinham que fazer é dar um pouco mais de ferramental para o aluno, que sai novinho, na casa dos 20 e poucos anos, para o mercado de trabalho, ele não sai tão cru. Que ele, pelo menos, saiba, tenha um planejamento básico para que ele possa trilhar a carreira dele com muito mais sucesso. Legenda por Sônia Ruberti